Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui a distância que o açude Buqueirão falta aqui pra chegar com 250 milhões estão pretendendo aí deixar o açude com 250 milhões com 250 milhões pra você ter uma ideia a água fica por aqui ó a água fica nessa faixa aqui fica aqui eu lembro que eu quando eu era criança quando eu era criança eu vinha buscar água nas ancoretas de um jumento e ia buscar água nas ancoretas e era exatamente aqui olha o que eu achei aqui ó estão vendo aí ó nenhum de rolinha do nada aqui ó deixa aí deixa aí deixa quieto a rolinha aí eu até vou caminhar um pouquinho vou mostrar aqui pra vocês é então isso aqui fica tudo coberto d'água isso aqui fica com água é e falta muito ainda viu pessoal falta muito aqui pra hoje o açude está com hoje o açude está com 97 milhões de metros cúbicos hoje dia 27 de outubro de 2024 então hoje o açude se encontra nessa faixa aí de 97 milhões toda essa parte aqui fica coberta d'água água fica ó isso aqui fica tudo inundado vocês estão vendo aqui fica tudo coberto d'água isso aqui onde eu estou aqui ó filmando aqui isso aqui fica tudo coberto d'água uma certa profundidade eu lembro quando eu era criança a gente tomava banho aqui é porque aqui é plano aqui era um campo de futebol aqui no sítio era um campo de futebol aí o que acontece a gente andava bastante e ainda ficava com água no como a gente chama na linguagem nordestina nos peitos ainda ficava com água nos peitos porque aqui muita lembrança a represa dá uma subidinha aqui lembrando que a água fica lá em cima ó fica lá em cima se chegar a duzentos a duzentos e cinquenta milhões toda essa parte aqui fica submersa eu quem sabe quem sabe eu não posso filmar isso aqui tudo coberto d'água aproveito pra filmar aproveito pra filmar é agora porque quem sabe isso aqui fica coberto d'água e nunca mais seque então a gente fica aqui é isso aqui muita lembrança de quando era criança quando o açude ia enchendo estava enchendo no inverno aí num dia chegava a uma quantidade de metros todo dia e a gente colocava uns pauzinhos pra fazer a medição a açude engeriu a vida esbuquerando piranhas que foi construído em mil novecentos e trinta e seis inaugurado em mil novecentos e trinta e seis é está totalmente no município de São José de piranhas as barragens da transposição Boa Vista barragem de morros também se encontra aí na transposição do rio São Francisco então aqui o tetel fica fazendo barulho pra espantar porque quando a gente vai chegando perto dos ninhos aí eles começam a fazer barulho pra espantar olha que cenário maravilhoso pessoal cenário magnífico aqui é o o fava danta aqui é a chamada fava danta pessoal geralmente pega a folha pra faz lá um remédio pra tirar mancha da pele pra tirar tipo o roxo tá com mancha aí coloca lá a folha da fava danta e aí tira aqui esse é o capim santo deixa eu dar uma olhada aqui é parece que o capim santo esse daqui muita lembrança a gente tomava banho aqui 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 era uma barreira muito profunda e a gente tomava banho era aqui ia secando a gente ia tomava banho a tardezinha muitas lembranças a gente gostava muito de tomar banho era espetacular quem sabe um dia esse aqui fique submerso o pessoal que não planta é porque não compensava sabe por quê porque quando era época do inverno o açude cobria a plantação a vazante como a gente chama e quando era época da seca aí secava aí não tinha como você aguar e irrigar pessoal olha o tamanho desse formigueiro aqui esse aqui é formigueiro aqui quando o açude encher a água vai cobrir aí vai encher vai encher d'água inclusive aqui pessoal aqui é uma tanajura a gente conhece como tanajura senta começa a cavar um buraco faz o ninho põe os ovos as lavas não sei como é que chama a salva que chama aí se reproduz e aí as formigas começam a trabalhar mas aqui como está próximo do açude então provavelmente é provavelmente um dia um dia vai cobrir então a distância a distância essa parte toda essa parte aqui fica coberta d'água toda essa parte aqui que vocês estão vendo não sei se a transposição vai vai ser definitivo chegar a 250 milhões e permanecer ou se vai secar mas aqui é o lugar onde eu nasci e fui criado lugar que eu tenho boas lembranças aqui a gente tomava muito banho muitas lembranças boas colocava água nas ancoretas e um jumento fazia o transporte que eu vou até guardar esse vídeo que depois que chegar a 250 acredito que no ano que vem isso acontecerá aí a gente grava mostra o antes e depois então é isso pessoal um abraço que Deus abençoe a todos muito obrigado a todos que curtem o vídeo dá o seu like vocês só tem a agradecer e até o próximo vídeo tchau